Uma verdadeira tarde de terror para uma família aqui no bairro de Capimacil, na zona sul da capital. Veja só o que aconteceu. A família chegava exatamente aqui para entrar com o carro para a garagem, quando estava se preparando aqui, já o carro parado fora, abrindo o portão para entrar. Eis que chega no momento quatro elementos, é um carro Duster, prata. Nisso, os elementos já estão de armas em punho. Chegando exatamente aqui, uma criança, quando percebeu então, gritou, é um assalto, é um assalto. Nisso, sai exatamente um familiar que estava dentro da casa, quando de repente, ao chegar aqui na entrada da residência, foi quando percebeu que ali estavam os homens e que estavam exatamente preparados para praticarem aqui na casa um arrastão. E foi o que fizeram. Não somente o arrastão que esses homens praticaram no final da tarde de ontem, aqui no bairro de Capimacil, mas também praticaram o terror. Porque, veja só, arma em punho, arma na cabeça, inclusive, querendo até matar um cachorro porque estava latindo no momento. Mas a proprietária, de imediato, quando viu que poderia acontecer isso, pegou o animal e levou para a parte de trás da residência. Eles, então, entraram aqui dentro da residência e foram pegando tudo o que eles podiam. E veja que, realmente, foi uma tarde de terror. Na casa, no momento, estava exatamente a senhora, uma criança, tinha também mais duas pessoas, pegaram esse carro aqui, que é da proprietária da residência. Então, o que é que eles fizeram? Colocaram o carro aqui para dentro da garagem, foram pegando tudo o que eles podiam pegar, foram pegando, jogando dentro desse carro, que foi encontrado. A proprietária já, inclusive, recebeu o seu carro, mas ele foi abandonado em uma parte, ali nas proximidades do Paço da Pátria. O filho da proprietária, eles chegaram a espancar. Quer dizer, no momento, então, para toda a família, foi uma tarde de terror. Terror ao ver os elementos dentro de casa, armados, criança, percebendo toda aquela ação, e eles, ali, como se fossem, na verdade, os donos da residência. Querendo tudo, querendo tudo, não querendo saber de nada, e, ainda por cima, pegaram as pessoas que estavam dentro da casa, vieram até a sala, depois colocaram outra no quarto, isso tudo sobre a mira de arma de fogo. E observe bem o que os elementos chegaram a dizer à proprietária da casa. Aqui é fita dada. Fita dada significa dizer, eu sei que aí tem. Veja só, o que eles vieram diretamente? Primeiramente, era que nesse closet, aqui tinha exatamente um cofre. Daí, então, eles já pegaram esse cofre, que já anunciaram que era a fita dada. Vieram à procura desse cofre, mas não se contentaram. Não levaram somente o cofre. Daí, olha só, a bagunça que eles deixaram. A casa ainda não foi arrumada nenhuma parte por onde eles entraram. Porque nós estamos mostrando aqui o que eles fizeram, o que eles deixaram, como deixaram essa casa. Daí, então, eles saíram. saíram daqui levando o cofre. Foram nessa direção, passando exatamente aqui. Aqui levaram a televisão, as bebidas, as bebidas que tinham aqui, e o cofre. Então, aqui, eles foram seguindo nessa direção. Olha o que é que eles fizeram nessa sala aqui. Cortaram a fiação, aqui, pegaram o computador, notebook, colocaram tudo dentro do carro. Mas não pararam, não. Veja só, a bagunça que eles deixaram. Assim, tudo à procura de dinheiro. E joias também, querendo joias, querendo ver, já o cofre, eles já haviam conseguido pegar. Aí, pegaram, reviraram tudo, jogaram aqui, arrombaram o guarda-roupa, e deixaram isso aí que vocês estão vendo. Olha aqui. A televisão que tinha aqui, eles pegaram também. Exatamente, estava aqui nesse quarto. Pegaram, levaram. Aí, continuaram. Aqui, nesse quarto, também tinha a televisão. Eles pegaram e arrancaram a televisão também do quarto. E saíram. Daí, deixando tudo assim, e foram seguindo nessa direção. Agora, aqui, onde tinha a roupa dos netos, aqui da senhora, pegaram a televisão que tinha também aqui, levaram também. Eu vinha chegando com o meu filho e, ao abrir o portão, eu só tirei algumas coisas de dentro do carro e abri, terminado e abri o portão todo para ele entrar. Vim botar umas coisas aqui na cozinha. Quando eu voltei, já encontrei meus dois netos de menor, um de cinco anos e outro de treze, já correndo na calçada, no terraço, chorando, já dizendo que era um assalto, um assalto, e meu filho já vinha na metade da garagem, já com os três em cima dele, com arma, todos os três. E botaram para dentro e eu tranquei meus três netos no quarto com minha irmã e eles botaram a arma na cabeça do meu filho e pediram que abrirem a porta, para abrirem a porta do quarto, porque senão ia estourar a cabeça do meu filho. E aí minha irmã abriu a porta e eles trouxeram todos nós aqui para a sala. E foi aqui onde ele agrediu o meu filho com um chute muito grande no braço e botou ele deitado nos meus pés com a arma na cabeça, chamando ele de bombadão, porque meu filho é forte, é grandão, e que ele desse a senha do cofre e abrisse o cofre, porque se ele não abrisse, ele como estava em casa, se ele não abrisse, que ele ia morrer, que ele estava de revólver engatilhado e que ia atirar. E ele dizendo, eu boto o cofre dentro do carro para vocês, eu tenho a senha, mas a chave está com o meu pai e ele está no interior, porque ele é médico e trabalha no interior. E eles não queriam aceitar de jeito nenhum, mas, graças a Deus, depois de muita agonia, eu consegui rezar, pedir a Deus que protegessem a gente aqui e ele aceitou que botasse o cofre dentro do carro. Mostramos tudo. A situação em que a casa ficou. Aqui, quando chegaram nessa sala, eles viram também que tinha uma televisão aqui. Aí já foram tirando também. Já tiraram todas as televisões. Foram cinco. Cinco televisões, três notebooks, celular, iPhone, dinheiro da minha bolsa, que eles não encontraram o meu celular porque estava no fundo da bolsa, mas a bolsa ficou toda aberta na cozinha onde eles pegaram o dinheiro que estava na minha bolsa. Os elementos aparentavam a maior idade? Na faixa de 20, 22 anos. Todos? Todos. Aí, então, depois de tudo isso, pegaram o seu carro? Trancaram a gente no banheiro, trancaram a gente no banheiro do primeiro quarto, trancaram a porta de chave e disseram que só daqui a dez minutos é que vocês vão sair. Mas, mesmo assim, eles deixaram a porta fechada, deixaram por fora e eu pedi para o meu... A gente, por acaso, encontrou um celular que minha irmã, na agonia, escondeu debaixo de umas toalhas e foi quando meu filho ligou para o meu genro que eu dizia assim, vão embora, vão, leve meu carro, leve o cofre, leve tudo o que vocês quiserem, mas vão embora porque meus genros vão chegar, porque os filhos deles ficam aqui durante o dia e, nessa hora, mais ou menos, eles vêm buscar, cinco, cinco e meia. Era exatamente o meu pavor era de que os meninos viessem chegando e eles estivessem aqui dentro com a gente, que aí tinha sido uma tragédia. Agora, é uma coisa que não dá para se entender, não é? Chegam assim, ameaçam, fazem todo esse tipo de coisa, deixando a família realmente toda pavorosa e momento de terror. Muito grande, muito grande mesmo. Foi um livramento que nós tivemos ontem e eu faço um apelo ao senhor, governador Robson Farias, que hoje ele não me conhece, mas nós somos amigos de infância, vizinhos. Certo? Então, eu peço, em nome de toda a população natalense que está passando por essa dificuldade todinha de vida hoje, que ele faça alguma coisa, porque ele é pai. Certo? Ele é pai, ele tem mulher, ele tem filhos, certo? Tem sobrinhos, não é certa? e amigos, amigos que, inclusive, criticam quando a gente bota alguma coisa, hoje a rede social que é o Face, a gente bota alguma coisa, faz algum apelo e manda que a gente pare de baixaria. Pessoas que são do ciclo social dele. Hoje ele não me conhece, hoje ele não me conhece como governador, mas se ele fizer uma retrospectiva de 50 anos atrás, ele vai lembrar de mim, do meu irmão, que foi quem apoiou ele muitas e muitas vezes em campanhas, Ian de Sado e Santos Pereira, que hoje já não está mais aqui. Dona Jane, a mãe dele, que era de dentro da minha casa e nós de dentro da casa dele, seu Osmundo Faria, que era amicíssimo dos meus pais. Então, não é em vão que eu faço esse pedido a ele, que, por favor, tome uma providência, porque amanhã não pode ser ele, apesar das inúmeras seguranças que andam ao redor dele.